Zé Bento, Zé Augusto, Zé Venâncio, os três filhos doutores do Coronel José Inocêncio. Não há dinheiro que chegue pra esses filhos. Não vem carta deles que não me peça mais. Três homens feitos que não sabem viver sem o dinheiro do pai. Dos meus quatro filhos, você foi o único que nunca saiu do lado do teu pai. O pai fechou a burra da Ilhéus. Se a fonte secou. Vem aí, Renascer, de Benedito Rui Barbosa. A nova novela das oito. Estreia dia oito.